Crueldade. O Carlinhos Santos do Criciúma fez gol contra, gol pro Chapecoense e esse gol valeu a taça. Aí você vê como são as coisas. O Chapecoense ia jogar a segundona catarinense. Só jogou a primeira divisão porque o Atlético de Ibirama desistiu. E agora o Chapecoense é o campeão catarinense de 2011. E o técnico Mauro Ovelha recebeu todo o carinho dos seus jogadores. O técnico Mauro Ovelha deve ter se arrependido de ser campeão. Há relatos de que o técnico Mauro Ovelha saiu andando de campo. Não temos as imagens. Agora, se o técnico Mauro Ovelha saiu com cabelos, eu duvido. De quatro anos, Chapecó está em festa de novo. A alegria do torcedor invadiu a principal avenida da cidade. Orgulho de verdão, não tenho quem mais... Franca embalou uma multidão. Uma torcida que veste com orgulho a camisa do time. Avenida, está o jogador a mais da Chapecoense. O torcedor que fez com esse funeral aí. O torcedor eufórico quis enterrar de vez o adversário desta decisão. Os campeões, guerreiros que lutaram até o fim e lá do alto do caminhão dos bombeiros, receberam o carinho e o abraço de toda uma cidade. E o gol está apenas no começo. E o gol só saiu no segundo tempo. E veja só, gol contra, mas vale também. Pense numa torcida animada. Agora, multiplique por 10. E some aí a esperança desse entusiasmado torcedor. Pronto. Você terá o ingrediente perfeito de uma decisão. Doze mil torcedores fizeram um espetáculo colorido, cordial, de respeito mútuo. Um duelo de arrepiado, com bons lances, como este, de Aloysio. Andrei dá um tapinha e salva. De tapinha, Rodolfo também parou o ataque de Rony. A Chapecoense ainda teve mais umas quatro chances claras. E o 0x0 foi comemorado pelo Cristiúma. Porque o empate estava bom demais. Jogo bom lá e cá. Onde as duas melhores equipes estão decidindo a... Foi bem, o gol infelizmente não saiu, mas estamos ali martelando. Tempo, os goleiros continuaram brilhando. Rodolfo de um lado. Andrei, o mais exigido do outro. Preparou, bateu, Andrei! Mas o goleiro do Cristiúma acabou traído por um próprio companheiro. Neném cobrou a falta e Carlinhos Santos fez contra. Aí foi controlar o jogo para no fim extravasar o grito de campeão. Muito feliz e eu acho que o futebol, aquele que trabalha, aquele que procura fazer as coisas direito, um dia alcança as coisas. E o qualquer, a todo momento, a gente acreditava, o torcedor acreditou. A cidade está em festa e eu agradeço a... E a iluminada noite de Chapecó brilhou num domingo de título. E eu confesso quando às suas comidas com sua graça, essa alegria...